Hi students! Olá meus alunos do segundo ano! How are you? Tudo bem com todos? Let's start our English class today. Vamos começar a nossa aula de inglês hoje. O nosso assunto é Family. Família. E aí, como é a sua família? Quem faz parte da sua family? Vamos aprender as palavras de hoje? This is my mother. Esta é a minha mãe. Outras expressões para mother são Mom, Mommy. This is my father. Este é o meu pai. Outras expressões para father são Dad, Daddy. This is my brother. Este é o meu irmão. This is my sister. Esta é a minha irmã. This is my grandmother. Esta é a minha avó. Outra expressão para grandmother é Grandma. This is my grandfather. Este é o meu avô. Outra expressão para grandfather é Grandpa. Então, turminhas. Esses são alguns membros da nossa family. Pratiquem em casa as novas palavras de hoje. Combinado? E eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam perto dos seus, dos seus familiares, daquelas pessoas que vocês amam e continuem se cuidando. Combinado? Vamos ver logo, logo. Se Deus quiser. Um beijo bem carinhoso no seu coração. Bye, bye.